Pois é, galera, estamos de volta no programa Rocamboi. Vamos ver se eu consigo passar um trote aqui. Eu venho aqui... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui... Anota o número aqui. A pessoa fica me dando... Você tá me ouvindo aí, Luiz? Beleza? Você vai comprar produtos Mary Kate. Ela vende esses produtos lá. Aí você fala que tá dando... É, faz assim, não, porque tá dando bolha aqui no meu rosto aqui. Eu vou processar a fala. Eu sei que vai passar um trote. Se vai ser que eu passei aqui no meu avô aqui, aí eu vou imitar o velho pra ela. Ô, Nayara. Mas pra quem tá vendendo por hoje? Lembra que é algum lugar? Alguém do bairro? Você que vem por hoje, meu pai passou e deu logo no pescoço dele. Alô? Alô? Oi? É a Laira? Nayara. Não. Nayara. Nayara. É, eu venho. Você vende produtos? Sim. Isso. Vendo sim. Meu pai tá bravo. Meu pai tá muito bravo. Olá. Ele passou, assim, pescoça, dá muitas bolhas. Mas, deixa eu te falar, foi eu que vendi pra ele? Foi. Laila comprou. Ah, Laila comprou. Isso. E quem tá passando? Ah, Laila. Vou passar pro meu pai, só um minuto. Alô? Oi? É, quem que tá falando? Nayara. Nayara, o negócio é o seguinte. Eu passei os produtos aqui que cê vendeu da Mary alguma, Mary Kay, sei lá. Passei no pescoço, tá cheio de bolha, mulher. E eu não tô conseguindo aqui. Eu quero meter. Eu não sei o que que eu faço. É isso a confusão. A Laila me trouxe, eu passei aqui. Mas, eu não tô, eu tô passando errado. Você não tem o que fazer, não. Eu tenho, eu tô passando. Quem é, Nayara? Você não tem o que fazer, mesmo. Adivinha quem que mandou passar esse troço pra você? Ah, eu vou regressar quem mandou passar esse troço pra você. E ele não vai dormir hoje em casa de novo, tá vendo? Vai dormir de calça e gringos. Vi isso. Ó, Nayara, cê tá ao vivo no programa rocambole, sabia? É, sério. Então, aproveita e manda alô pra quem cê quiser agora. Alô? Ai, meu Deus, eu fiquei até azul agora. Não, mas, palhaçada. Ô, Nayara, obrigado, obrigado por você não ter falado nenhum palavrão, né? E quem te ligou foi a Bebel, minha filha. Cê conhece ela, né? É a Bebel. Então, manda produto pra ela, viu? Tô fazendo comercial de graça pra você aqui agora. Falou. Falou então, tchau. Seu marido falou que te ama muito. Também. Ama muito que você fique calada, não deixe ele... Tô brincando, desligou. É isso aí, Rosário, palpa pra Nayara. Vai ter um pessoal aqui sem pau, tá? Aí o pessoal gravou uns vídeos e mandaram pra cá, beleza? Então, foi esse vídeo muito bacana da galera que curte o programa rocambole, beleza? Também Marcelo Baiano. O bicho é muito louco. Ele, Baiano, a galera lá junto com o Sushiman lá. Dos caras, é louco, velho. Beleza? Olha esse vídeo da galera aí que curte o programa rocambole. Vai lá. Tá acontecendo um negócio mó sério aqui, mó sinistro aqui. O cara chegou aqui, um cara, um doido aqui, chegou aqui pra meter bala no Romário. No Romário. Meu amigo Romário aqui, ó. O cara vai meter a bala nele aqui agora. O cara vai meter a bala nele. Parece que é o Marcelo Baiano. Parece que é o Marcelo Baiano. Lá vai a bala. Ó a bala. Aí, meteu a bala. Oi, aqui é a Joice, moro em Goiás, mas estou sempre ligada no programa rocambole. É isso aí, gente. Vou deixar um salve. Um beijo. Elcio, eu estou ligado no programa rocambole. Alô, galera! Eu sou o Vinícius, estou ligado no programa rocambole. Um abraço. Eu sou o Vinícius, estou ligado no programa rocambole. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Vinícius. Ei, fica... Get over here! Exit! Pois é, galera, estamos de volta no programa Grocambole. Pô, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer? É. Você tá toda assim. Não sei. Ok. Meu bem, ela é tão linda. A gente tá chelosa. Você gosta, papai? Gosto. Cara, parece que eu sou o pai dessa menina, velho. Parece que você é uma coisa linda. Nada a ver. Manda um beijo pra sua mãe aí, pra sua irmã. Mamãe, te amo. Irmãozinho, maninho, te amo. Qual o nome dele, seu irmão? Samuca, Samuel. Samuel é o louco, ela é louca, ela é doido. Samuel é doidão pra caramba. Vovó Irene, Vovó Zé já mandou? Vovó Irene, eu te amo. Vovó Zé também. Tá, beleza. Mimi, beijo, eu te amo também. Mimi, estamos aqui com saudades de você. Olha pra baixo, olha pra cima. Falou, galera, vamos dar o break rapidão e voltar uns mais com o programa Rocambole, beleza? Aqui com a participação de Bebela, Goiaba. Vamos lá. Não pode falar Goiaba. 5, 4, 3, 2. Vamos dar o break, começar e voltar uns mais com o programa Rocambole. Aqui com Bebela, vai lá. Tchau.